A gente já está de volta com o MTV Disco que traz a estreia do novo vocalista Gary Chiron, Ace Extreme. E as novidades não param por aí. Pela primeira vez na história do grupo, o guitarrista Eddie Van Halen resolveu arriscar os vocais. O reverendo Fábio Massari esteve cruzando Van Halen na sede da MTV Americana em Nova York. Conversou com ele sobre o novo vocalista e sobre Without You, o primeiro clipe desse novo disco. E aí Ele era um homem sem a band, e nós era um homem sem a man. Ele era um homem sem a band, e isso aconteceu rapidamente. Eu me chamo de chamo de música e escreveu alguns músculos e escreveu alguns músculos, e nós só nos acordamos, e antes que nós conhecemos, nós estávamos uns meses a gravar. E antes que nós estamos aqui, nós estamos fazendo entrevistas. O que você diria que é a principal contribuição que ele trouxe para a sua música? Eu tenho que tocar juntos como unidades por mais de 20 anos. O que é o que é? Great lyrics, great attitude, no LSD, que é uma doença de singer-disease. São mais egos, sabe? Eu acho que a música transcende a idade, sabe? Não tem nada a ver com a idade, se eles gostam da música, então, eu acho que é a razão que nós colocamos o volume 1 Best Of, porque, uh, there are, you know, 14, 15-year-old fans que pensam Balance was our first record. That's right. They had no idea. Isn't it crazy? We had 11 other records out, or 10, you know. What about the whole video? Do you enjoy doing video? The last video was the most fun I've ever had. It's something that you saw, started because you had to do it. Well, I never looked forward to doing it, because it's just uncomfortable, you know. I don't like being in front of a camera. It was our first taste of what it was going to be like to perform with Gary, and it was just like, it was just like, it was just like, man, the energy in that room was just incredible. And I had so much fun, even though we were playing in a freezer. We were playing in, you know, some, you know, to keep the ice from free, ephemeral melting. O clipe de Without You estreia no Ponto Zero deste domingo, às 10 da noite.